Deixa eu colocar um Ultimassaurus aqui agora, vamos rolar, briga gigante, vai, cresce, 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 cresceu, pelo amor de Deus, família, ai, os dois estão acima de mim, calma, eles tem que brigar entre eles, oita, preulo, acho que mordeu, um mordeu o outro, eita, briga de dinossauro, briga de dinossauro, Ultimassaurus vs Scorpions, X, quem será que vai vencer essa batalha? Mano, vocês tem noção que são dois dinossauros híbridos épicos? Fala galera, eu sou o Locke e hoje estamos aqui com uma addon incrível e gratuita que adiciona dinossauros híbridos no Minecraft, basicamente um inscrito mandou pra mim essa addon, o nome dela lá no meu Twitter, então por isso que é importante você me seguir nas outras redes sociais e eu quero agradecer de verdade porque eu não conhecia ela e ela é 100% maravilhosa, sem contar que ela é gratuita, dá pra você baixar, dá pra você jogar, tanto no celular, no Xbox, você já sabe como é que funciona, o esquema. Bom, pra quem é antigo no canal vai lembrar dessa série que eu fiz aqui de Jurassic World utilizando esse mapa maravilhoso, onde eu posso basicamente criar um parque dos dinossauros, e olha que legal, tem animação de várias outras coisas, os dinossauros são bem bonitinhos, as texturas são bem agradáveis, e olha esse galho e mimos cara, olha ele sonhando, cara, é muito legal e muito maravilhoso. Mas aí que tá, e se eu falasse pra vocês que uma pessoa, um cara, um fã, criou uma addon com novos dinossauros que não tem nesse mapa aqui, cara, você não acreditaria, mas é sério, ele fez um trabalho impecável, e detalhe, ele deixou tudo de graça, o que é melhor ainda. Então na moral, deixa o seu gostei, na moralzinha, curte aí embaixo o vídeo, e se inscreve no canal também pra ativar as notificações, porque eu sempre posto vídeo relacionado a conteúdo de dinossauro, de criaturas, de muitas outras coisas, dentro do Minecraft. Bom, aqui embaixo, pessoal, tem um baú aqui, ó, que eu coloquei todos os dinossauros e animais pré-históricos que essa addon adiciona, e como vocês podem ver, é muita coisa, velho, olha a quantidade de coisa legal que tem aqui. Mas isso aqui, basicamente, são só os dinossauros normais, porque se eu abrir esse outro baú, temos aqui a aba de dinossauros híbridos. Lembrando que esse mapa aqui, oficial, já tem alguns dinossauros híbridos, como Indominus Rex, Indoraptor, entre outros. Só que nessa addon adiciona dinossauros híbridos mais atuais, como Scorpios Rex, também tem Ultimasaurus, e muitos outros mais legais ainda. Sério, eu tô muito empolgado, cara, eu tô muito empolgado. Já comenta aqui embaixo qual é o seu dinossauro preferido dos híbridos, tá? Porque tem muito, mano, tem muito dinossauro híbrido por aí. Bom, vamos começar aqui com o primeiro baú, é óbvio, e olha, vocês vão perceber que essa addon não tá pra brincadeira. Tanto a textura aqui, pra quem já jogou o mapa oficial, vai ver que os ovinhos são muito iguais do mapa pago oficial do Minecraft. E olha só quando eu coloco o dinossauro no chão, mano. A movimentação é muito parecida, sem contar também a textura. Olha só esse Teresinosauro, velho. Olha que lindo. Pra quem viu o novo filme Jurassic World, vai saber que dinossauro é esse, o Teresinosauros. É basicamente o dinossauro que tem esses, essas unhas bem afiadas, parece o Jason. Na verdade, parece o Freddy Krueger, né? O dinossauro Freddy Krueger. Ele é muito louco, cara, e olha a movimentaçãozinha dele aqui dentro do jogo. Bom, tem aqui também o Atrocera Raptor, que também é um animal bem bacana, bem legal e bem interessante. E a movimentaçãozinha também dele andar. Olha como é que ele é lindo, cara, muito legal também. Temos aqui também o Carnotaurus Toro. Que pra quem assistiu o Acampamento Jurassic World, ou em inglês Camp Cretaceous, né? Acampamento Cretaceous, vai lembrar desse Carnotaurus aqui, porque ele é muito importante na série de animação. E olha como é que ficou legal aqui dentro do jogo, família. Bom, eu coloquei ele aqui, né? Ele tá bem pequenininho, bem filhotinho. Deixa eu ver se vai vir um grande. É, tá vindo grande não, mano. Mas ó, se você reparar, você consegue ver pela textura que ele parece muito com o Carnotaurus Toro da série, mano. Sem contar que a animaçãozinha tá muito bem feita. Parece que foi realmente feito pelo criador da addon oficial. Talvez ele tenha saído do Minecraft e tenha criado essa addon gratuita, cara. Eu não sei. Mas ficou um espetáculo essa criação. O nome da addon é Jurassic World DLC Expansion. Porque é uma DLC do Jurassic World que já existe. Então, se alguém perguntar aí embaixo, você marca o tempo do vídeo e mostra pra pessoa. Porque sempre tem alguém comentando qual é o nome da addon, ó. Que não vê o vídeo inteiro. Então, por favor, ajude aí. Galera, eu peguei uma comida aqui da própria addon oficial. Só pra eu testar, pra ver se eu vou conseguir alimentar. Mas eu acho que eu tô conseguindo. Olha que dá. Eita, a preola ferrou. Pessoal, ferrou. Eu ametei o dinossauro. Ele tá gigantesco. E ele tá atacando todos os outros dinossauros. Calma, ainda bem que eu tô preparado. Mais ou menos, na verdade, né? Eu tenho algumas armaduras aqui que eu posso colocar. Tanto o capacete anti-dino. Tem um aqui também, armadura anti-dino, calças anti-dino e botas anti-dino. Olha como é que eu fiquei estiloso. Pode comentar aí que eu fiquei realmente muito da moda, cara. Mano, eu quero ver se a animação de desmaio funciona nesses dinossauros que não são da DLC. Porque se funcionar, cara, essa addon é muito top. Olha só o detalhe desse carnotauro touro. Deixa eu mirar. Vai. Acertei. E funcionou, família. Olha que legal. Ele tem a animação de cair também, igual do Minecraft oficial. E olha só a animaçãozinha dele dormindo, cara. É perfeito. E olha, dá pra ver os detalhes todos das manchas na lateral. Realmente parece muito com o carnotauro touro que tem em acampamento Jurassic World. Cara, que negócio incrível, família. Sério, sensacional de verdade. Bom, tem aí também o Velociraptor do Jurassic Park 3. Que pra quem assistiu, ele tem meio que essas penas na lateral. E ele tem esse som que é um som muito marcante. Ó, vamos alimentar ele aqui pra gente ver ele maiorzinho. Olha, ele gostou de mim. Peraí. Nossa, o Terrorossauro cresceu. Vem cá. Vem, vem Velociraptor. Foge dele. Vem Velociraptor. Ele quer te atacar. Sai daí, cara. Boa, moleque. Olha, dois. Um dentro do outro. Deixa eu ver se eu consigo alimentar, galera. Aparentemente eu consegui domesticar. Que legal. Eu não sabia que isso era possível. Mano, que bacana isso aqui, velho. Tá, mas eu acho que eles não estão crescendo. Não tá funcionando o sistema de carne com eles. Deixa eu ver se o sistema do bastão funciona. Funciona. Esse aqui é basicamente um bastão de atordoamento. Então ele é um bastão de choque, onde eu consigo desmaiar os dinossauros. E funciona também. Só que, ó, tem alguns bugs ainda. Como é uma addon não oficial, ó, tá vendo que o dinossauro ele tá deitado e com o olho aberto. É meio bugadinho. Mas, ó, você pode perceber que todos os detalhes que tem no Jurassic Park 3 do Velociraptor, tem aqui o detalhezinho, né? Os penachos na cabeça, o olho também. É muito legal e muito interessante essa addon de verdade, família. Tá, ó, vamos agora pro Troodon. Olha só, o Troodon, um dos dinossauros mais inteligentes que tem. Bem legal aqui também. Ai! Filha da mãe, touro. Me assustou. Tá louco? Tá louco de mexer comigo, doido? Vai... Nossa senhora, o outro matou ele! Eita, preola, apareceu um outro aqui matando, fi. Pelo amor de Deus. Ó, vamos pegar também o Tarbossauros, o Quetzalcolatus, o Ceratossauros também, que é bem legal. O Ba... Ó, você vai querer me matar também? Aí, aí você tá de brincadeira, né? Vai desmaiar. Vai desmaiar, filhão. Bom, vamos pegar o Baryonyx aqui também. E o Tiranossauros Doe, que é o Tiranossauro do Jurassic Park, o nome dele, né? E tudo mais. Ó, vamos colocar o Troodon aqui, que é um dos dinossauros pequenininhos mais inteligentes. Olha como é que ele é bem legal. Ele realmente tinha essa carinha mesmo. Ele parece um dinossauro zumbi, né? Se você for olhar esse olho esbranquiçado, meio amarelado, né? Você não vê muito bem a pupila dele, né? Muito da hora, bem interessante. E a movimentação dele. Eu só não gostei muito da sombra, pra ser sincero. Mas eu acho que eles fizeram desse jeito... Eita, preola! O outro dinossauro tá vindo aqui atacar! Ele tá... Ele tá... Ele tá em pega? Eita! O que tá acontecendo? Eu acho que ele tá atacando, família. Só que eu acho que deu uma bugadinha. Ele tá meio que deitado ainda. Como eu falei, cara. Como é uma Adam gratuita, ainda tem esses bugzinhos. Mas ela tá bem legal. Isso aí eu confesso. Bom, tem aqui também o Tarbossauros. Também que é um dinossauro bem legal. Da Ásia, né? Foi descoberto na Ásia. E ele é bem bonitão, mano. Ele tem uma aparência de T-Rex. Só que eu acho que ele é mais forte, sabe? Tipo, parece que ele é mais marombeiro. Eu não sei dizer. É bem interessante esse dinossauro. Eu confesso que eu gostei muito dele. Tem aqui também o Quetzalcoatlus. Que é um dos répteis voadores maiores que tinham, né? Bem legal. Esse aqui, pra vocês verem, é filhote, tá, família? Tem como eles ficarem bem maiores. Eu vou tentar alimentar eles. Vamos ver se eles comem carne. Eu acho que eles vão comer peixe, né? Eles poderiam comer carne também. Mas eu não sei se aqui na Adam vai funcionar. Mas eles crescem e ainda ficam maiores do que isso aqui, família. É sério. Esses répteis voadores eram muito grandes. E lembrando que eles não eram dinossauros. Eles eram répteis voadores. Os dinossauros são mais pras aves. É um negócio meio louco, mas é mais ou menos isso. Bom, vamos colocar também aqui o Tironossauro Doe. Olha, ele veio grandão já. E olha só como é que ele é bem legal. Ele parece muito com o Tironossauro Rex que apareceu na franquia Jurassic Park. Tanto desenho... Cara, esse bicho tá loucão, né, velho? Pior que ele também tá... Ah, agora eu consigo acertar ele, pelo menos. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo bater ele com a espada, família. Ai, pelo amor de Deus. Deixa eu ver. Deixa eu matar ele aqui. Calma. Nossa, ele tem muita vida. Ele, pelo amor de Deus. Calma, o T-Rex. Eu tô tentando matar esse aqui primeiro. Ah, você também... Você também... Você também não para, hein? Vai, vai desmaiar. Vai. Pelo amor de Deus. Mano, que bicho como... Olha, ele vai levantar agora. Parece que ele tava realmente bugado com a animaçãozinha dele. Bom, consegui matar. E, ó, o T-Rex tá dormindo aqui. Vamos pegar os outros ovos e vamos meter o pé aqui rápido. Porque eu já mostrei esse pra vocês. Ó, tem o Ceratossauro ainda que eu não mostrei. Tem também o Baryonyx aqui também que eu não mostrei. O Tironossauro Doe eu já mostrei. E vamos pegar os outros. Ah, ele tá levantando. Ai, droga. Nossa, eu consegui fugir por pouco da mordida dele. Vai. Nossa senhora, velho. Eu vou tentar matar ele logo, família. Senão ele vai me incomodar aqui. Lembrando que é muito importante, se você tá gostando da Adam, deixar o seu gostei. É só clicar aí embaixo e se inscrever no canal também. Que é muito importante, é sério. Bom, esse bicho vai demorar pra matar. Então eu vou tentar matar ele aqui. E vou tentar pegar também umas comidas no Game Mod. Porque ninguém merece, porque eu já tô com fome de novo. Olha, até que eu consegui matar rápido. Galera, peguei uma maçãzinha aqui, porque ninguém é de ferro. E ó, o Trodon já tá correndo atrás de mim. Ele já cresceu, velho. Ó o bichão já querendo vir. Já vim pro fight. Já vim pro fight. Ó como é que ele vem. Ó como é que ele vem. Toma, toma. Toma uma. Mano, ele tá tentando me dar uma mordiscada. Olha, ele é muito lindo, né? Ele é muito diferente, né? Isso eu confesso. Mas eu acho ele bonitinho. Eu acho que ele tem uma beleza no interior dele. Parece meu amigo coruja. Tipo, é um bonito... É um exótico. Um bonito diferente. Bom, vamos colocar aqui o Baryonyx Limbo. Também bem legal e bem interessante. Família, ó como é que ele tem essa cor. A animaçãozinha também dele. O Baryonyx também, que é um animal... Um animal não. É um animal, né? Um dinossauro bem famoso, bem conhecido. Que tem muitos fãs. Temos aqui também o... Peter Anodon de Jurassic Park 3. Aquela cena icônica dentro da jaula também. Que ficou bem interessante. Temos aqui também o Giganotosaurus desse novo filme. Olha que legal. Ele aparece no novo filme, né? Se eu não me engano. Acho que sim. Tem aqui também o Dreadnoughts, galera. É... Que é basicamente um saurópode. Também bem conhecido. Temos o Dimetrodon. Ok. Eu coloquei... Cadê? Aqui. Foi. Nossa, o Dimetrodon apareceu. Família, olha só. Que coisa bonita demais esse Dimetrodon, velho. Olha esse aqui. Ele tem esses detalhes atrás dele, né? O Dimetrodon é uma... Eu acho que não é considerado um dinossauro, né? É considerado um lagarto, se eu não estou enganado. Comenta aí embaixo quem souber, porque realmente eu não lembro. Mas eu acho que ele não é dinossauro. Mas ele é muito louco também, muito bonito. E bem legal ele ser colocado aqui nessa Adam, mano. Como eu falei, velho. A Adam está incrível, só que tem alguns probleminhas. Por exemplo, agora... Não sei se vocês perceberam, mas pareceu que deu um lag de internet. O que não é possível, porque eu estou sozinho, né? Jogando no meu próprio servidor. Então, provavelmente, é alguma configuração dos dinossauros. E quem sabe, futuramente, o cara que criou a Adam resolva isso. Porque é meio chato. Talvez quando eu coloquei o Dimetrodon, aconteceu isso. Tá vendo que eles estão andando meio bugadinhos. Então, eu vou tentar reabrir pra tentar funcionar. Pra mostrar os outros dinossauros pra vocês. Porque ainda tem os híbridos. Bom, família. Dei uma limpada aqui, porque ninguém merece. Ele ainda estava meio lagadinho. E agora, vamos colocar aqui o Ceratossauro. Também que é um dinossauro bem conhecido. E pra quem jogou Jurassic World, o jogo de criar parque dos dinossauros. Que eu já trouxe aqui no canal já bastante tempo atrás. Vai lembrar dele, porque ele é um dos primeiros dinossauros carnívoros que você libera. Pra você fazer no parque. E ele é muito bonito, cara. Eu acho ele bem legal. E aqui no Minecraft, ele tá bem bacana também. Essa texturinha. O narizinho dele tá bem bonitinho. Temos aqui também o Giganotossauro. Também. Olha, cara. Olha que coisa linda. Esse aqui é o Giganotossauro do filme. Eu tenho certeza. O novo filme Jurassic World 3. Que, por sinal, eu sinceramente não gostei. É sério. Aparece vários dinossauros legais e tudo mais. Mas eu não achei que a história foi muito bacana. Os personagens principais são legais. Os dinossauros que apareceram também são legais. Também tem a parada de aparecer os primeiros personagens, né? Do primeiro filme da franquia, né? O Jurassic Park. Mas, de resto, eu não curti muito, cara. Achei a história meio bagunçada. Então, eu preferi que o filme fosse de outro estilo. De outro jeito. Mas, de qualquer forma, é um filme legal. Então, comenta aí embaixo se você gostou ou não desse Jurassic World 3. E esse aqui, sem dúvida nenhuma, é o Giganotossauro do filme. Eu tô vendo pela carinha, mano. E olha a textura. Como é que ficou legal. Os dentinhos afiados, cravejados. Ficou bem bacana. Bom, temos aqui também o Tiranossauro Bucky, né? Já veio logo dois, já de uma vez só. Que é um Tiranossauro bem conhecido também da franquia Jurassic Park. Ele tá vindo pra cima de mim. Sai de perto de mim. Calma, deixa eu desmaiar. Ai! Calma. Nossa, errei. Nossa, errei feio. Calma. Acertei um. Ó, barulhinho que ele faz. Acertei outro. Beleza. Cai o Dorf. É muito top. Bom, e também esse aqui, também, o Carcherodossauro. Também que tá bem pequenininho. Mas a texturinha dele é bem legal. E a coloração dele, preto com vermelho. Parece o meu time de coração, que é o Flamengo. Bom, vamos pegar aqui os outros, galera, que é o Atrocirahaptor. Tiger, né? É as colorações dele. Tem a Tiger, tem a Ghost. Vamos sair daqui, que o T-Rex já já vai levantar. E vamos vir um pouquinho mais pra longe, mano. Olha que lindo esse T-Rex Bucky, né? Ele tem uns detalhes meio tigre, né? Nas costas. É bem bonito também, João. Tá, ó. Vamos colocar aqui o Atrocirahaptor Tiger. Que ele é bem legal. Que parece um Velociraptor, né? Tipo, é uma espécie da família ali dos raptores, né? Tem ali também a versão Ghost, né? Que é bem legal essa versão branca. Eu gosto muito dessas versões brancas, sabe? Tanto do Indoraptor. É bem legal e bem interessante. Temos aqui o Alossauro também, que é bem legal. Ele tá com uma movimentação muito fluida quando ele anda. Um jeitinho também que ele para, fica olhando pro lado. Ó, bacana. Muito interessante. Temos aqui o Acracontosaurus. Que também é muito legal, velho. Olha o tamanho desse bicho. Deixa eu aumentar ele. Porque esse aqui é o filhote, mano. Então imagina ele grandão. Olha o tamanho desse bicho, mano. Ele era bem grande. Bem grande mesmo. Eu queria ver uma briga deles aqui. Mas tudo bem. Vamos colocar o Alossauro aqui e vamos tentar ver essa briga. Vamos aumentar o tamanho dele aqui. Vai, Alossauro. Ai, o T-Rex tá aqui. Vai, Alossauro. Cresce. Olha o tamanho do Alossauro. Eita, prela, brigadinho dinossauro. Brigadinho dinossauro. Os outros estão vindo atrás de mim porque eu tô com comida na mão. Mas, ó. Eita, prela, os T-Rex ganharam. É óbvio, né? É óbvio que o T-Rex ia ganhar, pô. É o principal da franquia Jurassic Park. É o poderoso rei de todos. Deixa eu matar ele logo aqui, família. Se não ele ficar me incomodando, isso não vai ser muito legal. Provavelmente ele deve ter muita vida também. Ó, tá rolando briga lá atrás, ó. Ó. Ó que louco. Vamos ver quem vai ganhar aquela briga ali. Ó, spawnou outro dinossauro aqui. Tá spawnando. Ou foi o Giganotossauro que cresceu? Acho que foi o Giganotossauro que cresceu. Meu Deus do céu. Agora tem dinossauro pra caramba. Vou até sair dali. Pelo amor de Deus. Pelas barbas do profeta. Olha aquilo ali. Pelo amor de Deus. É a confusão, a família dos dinos. Bom, vamos colocar aqui também o Kentrossaurus pra gente mostrar. Que é uma... É da família do... Dos estegos e tudo mais. Ele é bem interessante também. Vamos colocar todos aqui. Cara, é muito dinossauro. Eu falei pra vocês. Vai ficar um vídeo gigantesco. Porque eu nem mostrei os híbridos. Tem muita coisa. Tem também Mamute, Smilodon, Iguanodon. É muita coisa que essa adiciona, família. Eu vou pegar logo tudo aqui. Pra mostrar tudo de uma vez pra vocês. Porque eu já tô cansatinho. Eu já quero ir direto pros híbridos. Bom, vamos lá. Tem o Atroceira Rápido Pantera. Que é diferente. Tem também o Monofilosaurus. O Parasolorophus do Jurassic World Dominion. Ele tem uma cara meio boba, né? Meio esquisito. Tem o Tylossaurus. Que é um réptil aquático bem grandão. Eu não gostei muito da textura dele. Mas tem gente que gosta, né? Que é um réptil aquático. Tem o Iguanodon. Também que é bem interessante. Bem legal. Bem icônico. Ai, tá vindo pra cima de mim. Pelo amor de Deus. Sai, sai, sai. Deixa eu correr pra cá. Pelo amor de Deus, velho. Eu não quero brigar agora, não. Bom, vamos pegar os outros aqui embaixo. Temos aqui também o Pyro Raptor. Que apareceu nesse novo filme, né? Jurassic World 3. Naquela cena do gelo. Vou até crescer pra vocês verem aqui. Ah, não dá pra crescer. Dá? Deixa eu ver. Eu domesquei ele. Ah, uma... Será que ele me ajuda se ele tiver domesticado e o bicho me atacar? Pode ser. Pode ser que ele me ajude. Deixa eu tentar aumentar o tamanho dele, mas eu acho que eu não consigo. Deixa eu fazer o seguinte, galera. Deixa eu bater no T-Rex aqui. Vai lá. Me defenda. Me defenda, Pyro Raptor. Ai, me defende. Eu acho que ele não vai me defender porque ele é pequenininho, né, família? Eu acho que é isso. Mas ele cresce e fica bonitinho, tá? Eu vou colocar vários aqui. Já que eu não tô conseguindo fazer ele crescer. Pelo menos um vai crescer. Eu quero muito mostrar pra vocês. Bom, temos aqui também o Spinosaurus, né? CC. Eu não sei de onde ele é, mas eu gostei muito da textura. Cara, o bicho tá atrás de mim até agora. Temos o Nasso Ceratops também, que tá bem bonito. Mano, deixa eu botar no Game Mod aqui, rapidinho, família. Que, pelo amor de Deus, esse T-Rex tá me enjoando já. Bicho chato do caramba, velho. Deixa eu ver agora, te matar. Pelo amor de Deus. O bicho não para de me seguir. Mas vamos colocar aqui o Nasso Ceratops, que eu quero ver o detalhe dele, mano. Porque ele é muito bonito. Ele é tipo um Triceratops diferente. É muito bonito essa coloração dele. Meio esvermelhada com o branco ali no chifre. Bem bacana. Mano, é muito dinossauro bacana. É sério. Essa Adam tá incrível. E se você tá assistindo até agora, deixa o seu gostei aí embaixo. Na moral. Cara, o bicho não morreu o T-Rex ainda, o outro, velho. Eu pensei que ele tivesse morrido. Mas ele não morreu ainda. O Giga podia até que enfrentar ele. Mas não enfrentam. Fica um de longe do outro, velho. Vamos colocar aqui o Metriacantossauro. Pra mostrar de novo. Bem interessante também. Vamos guardar todos que a gente mostrou, família. Pra gente não ficar confundindo. Confundindo as bolas. Agora temos aqui o Firecracker. Temos o Paxiro... Paxiro... Nossa, é difícil falar esse nome, hein. Pelo amor de Deus. Firecracker, ó. Esse aqui basicamente é um filhotinho do Brachiosauro, né. Tem até bonequinhos dele que vendem nas lojas e tudo mais. Temos aqui o Pax... Paxorossauros. Que é basicamente uma outra versão do Triceratops. Da família do Triceratops, né. É... E temos aqui também o Smilodon. Que é o tigre dentro de sabres. Que pra quem não sabe, Jurassic Park meio que cita também. Que tem animais pré-históricos sem ser dinossauros. Eu não sei se é no Jurassic Park que cita. Ou se é nas... Nas novos filmes, né. Jurassic World ou em Acapamento Jurassic World. Mas eu tô ligado que tem também. Temos aqui também uma... Eu acho que era nos jogos, família. Eu acho que era nos jogos que cita. Ó, o Mamux aqui também. Bem legal. Bem interessante. A movimentaçãozinha dele. E a textura do pelo também tá bem bacana. Tem o Mamechossauro também. Um Saurópode bem grandão. Bem bonitão. Agora, família. Tem os híbridos, mano. Terminei aqui os dinossauros normais, né. Que adicionou nessa addon. E agora tem os híbridos que são muito tops. Então vou dar uma limpada. Porque os híbridos são iradíssimos. É sério. Tem o Timossauros. Tem o Scorpius Rex. Então tá bem legal. Família, dei uma limpada aqui. Tirei todos os dinossauros. E agora vou mostrar pra vocês os híbridos que adiciona nessa addon. Temos aqui o primeiro. Os Gigas... Gigas e Nospinos. É basicamente um Spinosauros com um Gigantossauro. O cara é muito louco. Temos o Baryonyx mecânico. É sério. É como se ele tivesse uma parte mecânica de verdade de robô. Muito louco. Temos aqui também o Scorpius Rex. Que é o dinossauro famoso do acampamento Jurassic World. Temos também o Baby Sinossaractops. Que é muito diferente. Temos o Timossauros. E temos também o Ankyloceratops. Então tem muito híbrido diferente nessa addon. Vamos começar aqui com o Gigantoss. Mano, olha que coisa linda. Na moral. Sério. O cara que inventou isso aqui. Ele tá de parabéns. Porque é sensacional esse híbrido, mano. E a movimentação dele andando aqui dentro do jogo. É uma coisa incrível. Sinceramente incrível. Eu não tenho nem palavras. Porque olha o detalhe disso. Ele tem a paradinha, né? Do espinossauro. Ele tem a parada dos Ankylossauros ali nas costas. Ele é um giganoss... Eita. Um giga. E, mano. Ele tem todos os detalhes também. Cara, é muito legal. Ele provavelmente usa mais DNA, né? Não usa só de Giganotossauro e Nespino. Eu acho que deve usar também de Ankylo. Talvez de Stegoceratops. Não sei, velho. Ele deve usar de outros bichos. Mas eu achei ele incrível e sensacional. Temos aqui o Baryonyx mecânico. Que eu confesso que eu fiquei muito curioso pra saber, mano. Porque, olha só. Ele tem um braço de metal. E o olho dele é branco. É sério, mano. É sério. Mas aí você vai falar. Mas, Luque, isso é muito viagem, mano. Um dinossauro robô. Mano, mal sabem vocês, família. Que basicamente Jurassic World... Os novos filmes eram pra ter dinossauros robôs de verdade. Porque meio que a franquia ia se encaminhando pra isso nos livros. Basicamente, os dinossauros iam ser usados como armas de guerra. E várias pessoas iam colocar armas neles. Colocar eles de formato de robô. E rolar. Essa parada ia rolar. Então, eles fizeram aqui. E ficou bem interessante. Eu não sei se é uma referência de algum jogo que eu não joguei. Mas eu achei que ficou bem legal e bem bacana. Comenta aí embaixo se vocês já tinham visto o Baryonyx mecânico. Bom, agora temos aqui o Scorpius Rex, né? Que é o preferidinho da galera, mano. Olha que coisa linda. Deixa eu aumentar o tamanho dele. Olha como ele anda. Parece um pato. Deixa eu aumentar o tamanho dele. Calma. Será que ele tá crescendo? Cresceu. Olha só o tamanho dele, família. Olha só. Bom, o... Ai, meu Deus. Ele é muito rápido. O Scorpius Rex, ele tem algumas coisas bem diferentes nele. Que é esses espinhos nas costas. Que basicamente tem veneno, né? Meio que na série fala que tem veneno de escorpião. Por isso o nome Scorpius. E ele tem vários outros DNAs também. Que são muito importantes pra composição química dele. Bom, ele é bem magrelo, né? É meio magricelo e ficou bem legal aqui dentro do Miley. Só que ele tá atrás de mim. Deixa eu colocar um Timassaurus aqui agora. Vamos rolar. Briga gigante. Vai, cresce, 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 cresce. Cresceu. Pelo amor de Deus, família. Ai, os dois estão cima de mim. Calma. Eles têm que brigar entre eles. Oita, prelo. Acho que mordeu. Um mordeu o outro. Eita, briga de dinossauro. Briga de dinossauro. Ultimassaurus versus Scorpion. Rex, quem será que vai vencer essa batalha? Mano, vocês têm noção que são dois dinossauros híbridos épicos incríveis. Um tem um chifre nas costas. Um chifre nas costas, não, né? Um espinhos. E pelo visto o Timassauro ganhou. Eu nem precisei comemorar tanto, mas é óbvio que o Timassauro ia ganhar. Cara, olha isso. É um T-Rex com um negócio chifre na cabeça, com um detalhe de triceratops e uma carcaça de anquilo, um rabo de anquilossauro. É lógico que esse bicho ia ganhar, mano. Esse bicho é muito louco da natureza. Deixa eu ver se vai funcionar. Calma. Foi. Não funcionou? Pelo visto não funciona nele. Ou eu errei? Ah, acertei. Funcionou sim. Caiu dor, hein? Toma, bicho feio. Bom, agora temos aqui também o Spinoceratops, né? Que é um Spinossauro com... Mano, esse aqui é muito louco, velho. Porque ele tem um detalhe de espino ali, ó. Esse aqui tem no jogo, galera. No Jurassic World Evolution. É muito legal. E olha a maçãzinha dele andando também. É bem fofinho. E temos aqui também o Anquiloceratops. Que é um Anquilossauro com o Sinoceratops, né? É parecido com o outro, só que o outro usa espino e esse usa Anquilossauro. Mas é muito top, mano. É muito legal. A coloração dele branca também é muito bacana. Ai, meu Deus. O Timossauro tá atrás de mim. Mas, família, é sério, cara. Agora, essa Adam é ou não é incrível. E não merece muitos gosteis de vocês aqui embaixo. Na moral, não economiza. Eu não gostei porque eu trouxe pra vocês uma review incrível. Vou até tirar a máscara pra olhar no fundo do... Ai, meu Deus. O bicho cresceu. Eita, preola. O bicho cresceu, galera. O bicho cresceu. Corre. Meu amor de Deus. Eita, preola. Mano, esse bicho também... Ele tem uma armadura poderosa, hein? Esses espinhos nas costas e no ombro dele também. Transforma ele em uma máquina de guerra. Mas, enfim, galera. Eu vou indo nessa. Beijo no play. Tchau. Fui. Valeu. É nóis. Tchau. 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 Tchau.